Música Essa região aqui era tudo café. Deu uma geada no Paraná e matou todos os cafés altos. E depois da geada veio o plantio da mandioca. Um dia eu estava pensando lá na roça, até criei um calo aqui debaixo, tanto coraram o cabo da enxada. E eu falei com meu pai, eu vou sair dessa vida e vou mexer com farinha de mandioca, empacotar a farinha. Meu pai falou, olhou pra mim e falou, meu filho, tem aquele caminhão, pode pegar aquele caminhão e começar o negócio, nós estamos juntos. Música 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 Eu vim a São Lourenço e ali eu comecei o negócio. Lembro o primeiro pacote de farinha que a minha esposa empacotou com muita dificuldade e fui pro mercado. E botei na partideira com aquela satisfação. Estava botando a minha marca no mercado. Começamos a falar A de Antônio, M de Martinho, F de Filho, tal, A, A, M, F, I, tal, tal. E chegamos na marca Amafil. Era um nome estranho, mas não era estranho não. Era o nome do meu pai e dos filhos que ele tinha. Antônio Martinho da Silva e Filhos Limitada. Assim criamos a Amafil. Música Hoje o grupo Amafil possui 11 unidades, sendo 8 filiales, Amafil e outras 3 empresas do grupo. Música Temos também o Instituto Amafil, que atende crianças, jovens e adultos da nossa comunidade. Música 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 Ah, eu sinto orgulho, né? Ver a marca chegar aonde chegou. O Amafil sempre prezou qualidade, fidelidade, honestidade, que foi sempre a meta, desde lá do meu pai, e os filhos mantém a meta de honestidade, tanto com o cliente, com todos que trabalham com a Amafil. Música Música E eu e o Anesto, graças a Deus, nós temos essa parceria. Eu agradeço a cada um dos meus colaboradores pelo seu desempenho, seu trabalho, o meu muito obrigado. Música 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 Música